A CIDADE NO BRASIL 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 E o que tem, é difícil de você Atenção, atenção, entregar o meu coração E o Senhor da gratidão Mas eu vou levantar, a luz do meu primeiro Porque tem, é difícil de você Mas o meu que tem, é difícil de você Porque o meu amor, eu me adoro Amém.